Herói, que a força esteja com você. E todo o mal, combater, despertar o poder. Sua constelação, sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pela menos frente assim, você nos arremia a lutar. Pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Sem sei lá, porque é o resto das estrelas. O que 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 é o resto das estrelas.